Olá galera, vamos lá, vamos mais uma livezinha aqui Depois que eu faz as duas emissoras aqui, cara, vou fazer as outras Faz aqui como este atua Ok, né? Não tem mais nada não Não tem mais nada não I've identified several vulnerable data consoles on this base Find them and hack in We need to know the nature of their new bioweapon The Tenno, keep them away from the specimens Destroy them! Dr. Tengis demands absolute secrecy My scans are not detecting any known biochemical agents What are they doing down here? Oh my God, I'm so sorry 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 Well, I'm so sorry Oh my God, I'm so sorry Você está chegando ao consul, trigger the alarms now and they will start destroying the data. E aí 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 Ah! 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 Vamos lá. A target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. A target console is nearby. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Clé? Canal extremo Fiar para a esquerda e direita Agora vamos aumentar o alto Agora vamos aumentar aqui Cabe a seguir daqui Tá Fundo aqui Cabe as horas Fundo aqui Fundo aqui Eu acho que é um jogo muito rápido Esse jogo foi muito rápido Bem rápido Isso aqui é muito importante Porque você dá muita escolha na loja Toys 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 Não Vamos lá Nessa live Vídeo no canal Porque no live tem voo Amanhã em live Vídeo no live Vídeo no live Aqui na turma de tv Vídeo lá no Warfrey Não tem voo Opa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.